Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde pra vocês do dia 8 de fevereiro de 2022. Você tá bem? Espero que sim. Comigo tá tudo jóia e nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo as novidades da loja do Reda. Vocês sabem que toda semana a gente faz isso, traz as informações, dá opinião, mostra o que vale e o que não vale. E hoje não vai ser diferente, né pessoal? Peço pra vocês que já deixem aquele like ens... Eu ia falar ensurdecedor, mas eu acho que não dá pra fazer isso, né? Então um like astronômico, mete o dedo nesse negócio aí, ajuda a nós, beleza? Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Participe das lives que acontecem de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 9 da noite. Gostando? Se inscreva e faça parte dessa família também, beleza? Bora lá, vamos ver o Reda. Meus cumprimentos. O que você tem para hoje? Vamos ver... Ó cara, pô, tá legal, tá legal, tá legal sim, cara, ó. Nós temos hoje, no item da seleção diária, o casco de taranins, beleza? O casco de taranins é aquele traje que tem uma armadura dourada, depois eu mostro pra vocês certinho. Até amanhã, às 10 horas da manhã e aí 59 minutos, por 35 palos você pode vir aqui e trocar, né? Pegando esse casco aqui, seleção diária. Agora, na seleção semanal, nós temos um acrostolio, que é o acrostolio do Cavaleiro Izo, né? A carranca do Dracar, pra você poder estar colocando por 35 palas. A vela do Cavaleiro Negro, pra você poder usar. Isso aqui é muito foda. Eu não gosto de tatuagem, mas as tatuagens Jormungandr são do baralho. São muito da hora, galera. Tá aqui, à frente, né, da tatuagem, por 35 palas também. Depois, nós temos o braço esquerdo do Cavaleiro da Távola Redonda. E olha só, mais um dragão. Dessa vez, o Scamas. Olha aí. O apelido carinhoso do dono anterior para o pequeno lagarto voador que o seguia em suas aventuras. Já vou mostrar ele em detalhes pra vocês. E pra finalizar, nós temos a armadura da brasa de Hel. Essa semana, essa semana ou semana passada, veio alguma coisa do braço de Hel, mano. Não lembro o que que é. Mas agora veio a armadura também, né? O torso pra você tá pegando. Caso você ainda não tenha, galera. Deixa eu ver se eu tenho as tatuagens do Jormungandr ainda. Pra poder mostrar pra vocês. Posso ver seus produtos? Será que eu tenho ainda, cara? É, eu não tenho mais... Será que eu não tenho nenhuma peça? Mano, o rosto eu acho que eu tenho. Ó, o rosto eu tenho, mano. O rosto do Jormungandr... Cara, essas tatuagens do Jormungandr são maravilhosas, mano. Olha isso. São umas mais bonitas, cara. Uma das mais bonitas. Eu não sei se eu tenho braço. Não, não tenho braço. Costa, será que eu tenho? Não tenho também. Mas, caras, vai por mim. Vale muito a pena. Até a próxima, Eivor. Até. E aqui, galera, na loja... Deixa eu mostrar pra vocês. Companheiros. Tá aqui o Scamas. Ó, ele faz parte do Cavaleiro Negro, né? Do conjunto do Cavaleiro Negro. Olha só, galera. É um dragão... Não é preto, mano. Ele é... Putz, mano. Cor de vinho. Um pouquinho mais avermelhado que isso, né? Bem escuro. E com umas... Umas listras, né? E chifres também dourados. Muito bonita. Se você coleciona dragão, tá aí, mano. O traje que tá aí hoje... O torso, né? Na verdade... Cadê ele? Aqui, ó. É o torso desse traje, galera. Olha aí. Por... Geralmente é 135, 150 essas peças, tá? Eu não sou muito fã do capacete, né? Do Elmo. Pra falar a verdade, quase que do Elmo de nenhum traje do Valhalla. Mas o conjunto em si é muito legal, mano. O resto, né? Aqui, ó. Esquece o capacete. O traje é muito bonito. Ah, peraí. Cadê? 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 Pacotes. Deixa eu ver se eu acho o do... Ó. Cadê? Távula redonda. Taranins. É essa peça aqui, ó. Que tá sendo vendida por 35 opalas lá, tá, pessoal? Olha só. É o casco, né? O acrostolio, eu não lembro qual que é. Mas, enfim. Se eu puder sugerir alguma dessas peças, eu ficaria sem sombra de dúvidas com o torso. Pra completar a armadura, ou caso não tenha nenhuma das peças, seria a minha primeira. Eu pegaria ele. E aí, em último caso, né? Eu pegaria o dragão. Mas, pra ser bem sincero, como ultimamente o redo, ele tá legal. Tanto nos itens semanais, né? Como durante a semana sempre aparece uma ou outra coisa legal no item diário também. Eu acho que se não for pegar o torso, deixa passar, galera. Espera. Porque amanhã, daqui a pouco, eu chego aqui e mostro pra vocês ainda um bagulho mais louco que saiu na loja. Aí você vai falar, puto, mano, já gastei, me ferrei, né? Aí não tem o que fazer. Bom, pessoal. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar no vídeo qual dessas peças você vai levar. Se vai levar alguma. E se vai deixar passar. Ou se vai deixar passar. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.